Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Refletir. Hoje convido todos vocês a retarem junto comigo o texto de São José, já que em São José encontramos um antecessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. E neste momento invoquemos a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, liberamos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crie em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo, nasceu da Vizia e Pia, Padre Sexto de Pontos e Pilatos, foi mocificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou, descer um dia, Senhor dos céus, que está sentada à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, de onde arde bem a julgar os vivos mortos. Crie no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida interna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso dia, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas é o prédio do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento, vamos oferecer este texto que vamos rezar em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa luz, guia e proteção, defesa, amparo e fortaleza em nossa vida, em todos os nossos trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. Neste momento, faça o seu pedido. Adivogai a nossa causa. Falai em nosso favor, no céu e na terra. Alegrai a nossa alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. Primeiro Mistério Nas contas grandes, rezemos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Nas contas pequenas, rezemos. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Segundo Mistério Meu glorioso São José, São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Terceiro Mistério Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu, anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. Quarto Mistério Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu, anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. Quinto Mistério Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu, anjo do Senhor? Valei-me, São José, valei-me. 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 Neste momento, vamos finalizar o texto com Glória ao Pai e, em seguida, a Ladainha de São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendemos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, luz dos Pateacas, esposo da Mãe de Deus, Castro Guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, Chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, Espelho da Paciência, Amante da Pobreza, Modeiro dos Operários. Honra da Vida de Família, Guarda das Virgens, Sustentáculo das Famílias, Alívio dos Miseráveis, Esperanças dos Doentes, Patrono dos Morimbundos, Perro dos Demônios, Protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atende piedade de nós, oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vou-los pedir-nos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.